Quem é que quer televisões a dobrar? Nós queremos é menos televisões, mais vida, menos vista. Está meio frescote, mas não faz mal, artista, entras assim, Boa noite, pinta-de-te. Comparam os ocuões! Esperar que não haja grandes problemas de estacionamento na Barra. Hoje até está um dia relativamente fresco. Já me viram, vou virar agora para o outro lado. Para verem a lavagem manual. Já existe uma cena de lavagem manual aqui. Vamos ver. Está do lado, mas não faz mal. Aqui à nossa direita temos Passé. Aqui à frente temos um espanhol. Muitos espanhóis por aqui. Nesses três. Quero dizer turistas é para o lado. Por fora, por direita. Os pontos em frente. Sem trânsito. Uau, fantástico! Turistas, muito turistas. Muitos turistas. Hoje por acaso não está a ser um enchente como é normal, mas de qualquer forma. Estão aqui quantos bastos? Estes típicos pisca ligados, mas não vais encostar não? Auto caravanas. por um salto de Carabanas por um seio aqui à direita e tanta luz que estas motos têm à frente hoje como está um bocado mais fresco há que ter por ver carne é sim mais fresco normal aqui para a aveia 22 graus 21, 22... perdão, na barra aqui a aveia está mais fresco mas no avô com grandes pressas também para ver-se com algum mostível isto sim bom esta aveia pera-me pera-me hello thinking about you about you isto à frente cheiro a carro novo e com esta história tinha aqui carros à frente e não tarda nada a chegar muito perto deles 1,52 diz aqui o placar em cima e vocês como estão? tudo bem? devem estar a ver assim um bocadinho por baixo a câmera está apontada um bocado para cima mas também por dentro ele o Olá! Um caminhão da Pau Duarte Transportes de combustível Este não tem a dizer serviços mínimos, não. Nem em greve, não. Coloquei para a frente E para a direita novamente Virei aqui o corte para a gafanha da encarnação E também acaba por ser o corte para a gafanha do carro Que eu fiz durante muitos anos Foram dez anos Cinco, dez anos Entre a construção da moradia E a compra do apartamento Aqui no centro da cidade O novo Já tem uma parte de cá Agora abre-te, já não vou para a esquerda Arreia, pois sei a quanto basta Ali um roeiro à frente Não muito Será numa zona um bocado com Sombra provocada pelas nuvens Não é daquela sombra das árvores Espera aí, veja Ok, vai ser para o relax Se não der para mais nada Queima mesmo a Disney, não é? E ver aqui o lugar é muito bom Era muito bom Era, bóleia a pôr sombras no chão E nada feito Sombras, 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 sobretudo teve lugar aqui, ou está para sair? Ah, nós temos que ir para aqui, ou está a aquecer? A esta hora não deve ser um problema, até custacionado. Não, deixa aqui. Aqui já à direita, à esquerda. Não tem problema, amigo. Muitos espaços, espacitos, vale? Ok, deixa eu ver.